Será que as criptomoedas de cachorro ficaram pra trás e agora quem vai reinar são as criptos de sapo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Qual é essa nova criptomoeda aí de um sapinho que conseguiu transformar 27 dólares em uma fortuna de mais de 1 milhão de dólares? E antes de você saber como isso aconteceu, deixa eu te apresentar quem é o sapo por trás dessa criptomoeda e qual é o principal objetivo dela, né? Pra que que essa criptomoeda foi criada? Bom, e a nova criptomeme do momento é a Pepecoin e o objetivo principal dela é destronar as outras memecoins principalmente aquelas de cachorro como a Shiba Inu, Dogecoin, Baby Dogecoin ou seja, tudo que envolva aí cachorro, a Pepecoin veio pra destronar e ser o criptomeme aí mais hypado do momento e provavelmente você já deve ter visto esse rosto do sapinho aqui em algum lugar Bom, ele foi criado em 2005 pra uma tirinha, tá? Literalmente sabe aquelas tirinhas, tipo um gibi, um carton que tinha, que era muito comum antigamente de você ler, né? Você via num jornal ou às vezes você comprava uma revistinha e tinha lá as tirinhas. Então ela foi criada em 2005 pelo cartunista Matt Fury Só que o sapinho Pepe, ele ficou realmente conhecido aí a partir de 2011 quando começaram a viralizar os memes na internet e vários artistas famosos começaram a utilizar o Pepe como um meme, né? E também ele ganhou uma grande notoriedade no âmbito político Ele começou a ser utilizado contra algumas coisas relacionadas à política principalmente na época ali do presidente Trump saiu vários memes, né? Utilizando o Pepe como uma forma aí de ir contra algo na política Em 2019 começaram a surgir alguns NFTs também do sapo Pepe, né? Que não ganharam tanto hype assim Mas agora em 2023 literalmente foi criada a cripto meme do Pepe, né? Então a Pepecoin, por assim dizer E essa Pepecoin ela já se valorizou muito Desbancando principalmente algumas das memecoins mais conhecidas aí Principalmente dos cachorros, né? Que você já deve ter visto aí como eu citei anteriormente Dogecoin, Shiba Inu, tá? Ela ainda não desbancou, mas esse é o objetivo dela E se você tá se perguntando Esse vídeo tá atrasado, né? Porque muita gente já fez vídeo falando sobre a Pepecoin Só que isso foi justamente uma estratégia nossa Por quê? Nós queríamos aguardar pra ver qual seria o comportamento da Pepecoin Logo depois aí, algumas semanas após o seu lançamento Pra gente até provar uma teoria que já é muito conhecida em cripto memes Que é o quê? Geralmente essas criptos quando elas são lançadas Em uma corretora grande, por assim dizer O que que acontece? Elas têm uma valorização absurda de começo Várias outras pessoas começam a falar sobre isso Começa a sair vários vídeos sobre isso E essas cripto memes, elas disparam em valorização E aí, um tempinho depois, algumas semanas do seu lançamento Começa a sua correção e uma queda muito forte E adivinha o que que aconteceu? Foi exatamente isso, né? Conforme você tá vendo no gráfico aí Nós tivemos um pico de valorização bem alto da Pepecoin E depois uma correção que tem perdurado aí Nas semanas subsequentes do seu lançamento E vocês sabem que a gente já tem alguns vídeos aqui no canal Falando sobre investir em memecoins, né? E os riscos que isso pode trazer E também, é claro, os ganhos que isso pode trazer Mas vamos dar uma analisada rapidinho aqui na Pepecoin Nos dados principais pra gente ver Se isso tem potencial de se tornar uma grande criptomoeda em algum momento Então, analisando aqui no site do CoinMarketCap A gente já tem o preço inicial aqui Que, pela quantidade de zeros, né? Nem é possível saber direito o preço dela Mas tá aqui, 0.0000001677, né? Hoje tá com uma alta de 0.82 Mas a gente já vê aqui, né? No último mês, a grande queda depois do pico, né? Que foi o que eu falei pra vocês anteriormente Mas um ponto bem interessante Que eu gosto de olhar assim Já na maioria das vezes termina a análise É isso daqui, tá, pessoal? O fornecimento circulante, tá? Então, dêem uma olhada nisso, tá? Nós temos aqui, por enquanto, 93% das criptomoedas Já despejadas no mercado, né? Já estão em circulação 93% E eu já vou explicar o porquê disso também E o fornecimento máximo aqui, ó Vamos dar uma olhada? Olha aqui Mil, milhão, bilhão, trilhão 420 trilhões e 690 bilhões de criptomoedas Vão ser despejadas no mercado, né? Vão estar disponíveis pra que investidores as negociem Nesse momento já tem 391 trilhões Dessas criptomoedas aqui em circulação Ou seja, que podem ser operadas Então, por exemplo, pessoal Isso aqui nunca vai chegar a ter um valor aí significativo, né? Se chegar a valer 1 dólar isso daqui É aquele caso A gente vai ter 390 trilhões, né? Somente na Pepecoin Hoje o mercado cripto inteiro Tá valendo 1 trilhão e 100, né? Nos momentos de alta que a gente teve Isso aqui chegou a 3, 4 trilhões aí, tá, pessoal? Então, veja só Como pode ser muito raro Acontecer disso daqui ter uma valorização absurda Claro que dobrar 1, 2, 3 vezes Isso pode acontecer muito fácil Assim como no lançamento, né? Foi possível um investidor colocar 27 dólares E conseguir transformar isso em mais de 1 milhão de dólares Mas voltando aqui Eu sei que as principais perguntas de vocês é Vale a pena investir na Pepecoin? E será que eu posso ter o mesmo potencial de valorização Do cara lá que comprou 27 dólares E conseguiu transformar isso em 1 milhão? Então, pessoal Geralmente o que acontece com esses investidores Que transformam valores irrisórios Em quantidades aí milionárias de dinheiro, né? Geralmente essas pessoas Elas estão por trás do projeto, tá? Elas estão envolvidas ali E foram desenvolvedores, programadores Que receberam uma quantia muito grande, né? Dessas criptomoedas Pra quê? Porque aí depois vem todo o processo Do marketing, né? Do hype Que as pessoas começam a fazer vídeos sobre aquilo Dizer que é um meme que vai destruir outro meme Que é o caso da Pepecoin, né? Criaram a Pepecoin pra dizer que ela vai ser a destruidora de Shiba Inu Assim como criaram o Shiba Inu na época Pra ser a destruidora de Dogecoin E assim sucessivamente, né? Todo ano sai uma memecoin aí Que vai superar as outras, né? Na teoria Isso ganha muito hype Porque tem muito apostador de memecoin, né? Muitas pessoas que especulam isso Pra tentar ganhar um dinheirinho ali Tentar dobrar Colocar 100 reais Tirar 200, né? Colocar 200, tirar 300 Só que é um mercado muito volátil, tá pessoal? As memecoins Elas não seguem nenhum padrão Não seguem um roteiro Não seguem um halving do Bitcoin, por exemplo, né? A gente não consegue ter uma estratégia Pra conseguir investir numa memecoin E ter um grande resultado Porque ela pode disparar a qualquer momento Com qualquer pessoa que fale sobre ela Uma pessoa influente Vai lá e dá um tweet sobre ela Vamos pegar a Elon Musk aqui Que fez várias vezes isso com o Dogecoin Agora a Elon Musk vai lá e tweeta sobre Pepecoin, né? Um negócio dispara, né? Só que se ele tweetar sobre outra coisa Outra coisa vai disparar, né? Então é um mercado muito volátil E se ninguém mais falar disso E no meio do caminho surgir uma outra memecoin Todo mundo já vai ir pra outra Isso aqui já cai no esquecimento E pronto Se você colocou dinheiro Acaba perdendo Mas falando um pouco mais a fundo da Pepecoin Pessoal, não existe informações muito aprofundadas Do porquê que ela foi criada, né? Só pra ser meme mesmo Então não tem nada a fundo desse projeto E ela pode ser o famoso rug pull Que a gente conhece no mercado cripto Que significa puxada de tapete E o que é esse rug pull E como que ele acontece? Então vamos lá Lembra que eu acabei de falar pra vocês Que muitas vezes as pessoas conseguem Transformar valores irrisórios Em valores milionários Geralmente são desenvolvedores E programadores Criadores Que estão por trás do projeto da criptomoeda Então, seguindo nessa lógica Vamos dar um exemplo aqui Alguém cria uma criptomeme Com o objetivo Que tem no caso da Pepecoin Que é destruir as criptomemes de cachorro E aí cria-se um marketing poderoso É espalhado em todas as redes Várias pessoas começam a twittar Falar sobre isso no Instagram No YouTube Vários vídeos Chega no canal grande de alguém Isso dá milhões de visualizações E isso não estamos falando a nível Brasil, tá pessoal? Estamos falando a nível mundo, né? Vários youtubers no mundo todo Podem fazer vídeos sobre isso E todo mundo vai falar, né? A criptomeme que surgiu E deu 200% de valorização Como essa pessoa vai fazer um vídeo E vai fazer com que a cripto Tenha 200% de valorização Outro youtuber famoso vai fazer também E quando esse outro youtuber famoso fizer As pessoas que já assistiram o outro vídeo Já foram lá por especulação, curiosidade Compraram essa cripto E já fizeram o preço dela subir mais ainda E foi o que aconteceu com o Pepecoin, né? Ela teve uma valorização astronômica, né? Exponencial Que foi capaz de transformar quem pegou lá no início Que com certeza foi um programador Um desenvolvedor, né? Que tinha uma quantidade absurda de criptomoedas Gastos 27 dólares aí E conseguiu transformar em um milhão, né? Só que isso, pessoal Não vai acontecer com todo mundo, né? Quando o hype chegar no seu topo Onde todo mundo já tiver falado sobre aquilo Que foi exatamente agora Que a gente está fazendo esse vídeo Todo mundo já está acalmando Todos os youtubers já fizeram vídeo sobre isso Várias páginas já falaram sobre isso Vários tweets sobre isso Aí ela começa a se desvalorizar E qual que é a estratégia do rug pull? Então criar todo esse ecossistema, né? Alguém vai lá, cria Distribui muitas criptomoedas Entre os programadores Alguns investidores parceiros Para que faz com que vários novos investidores Entrem investindo nessa moeda Faz o preço estourar lá em cima E quando a cripto está bombando O que essas pessoas que criaram Os desenvolvedores que estão por trás fazem? Eles puxam o tapete de quem entrou por último, né? Como que eles puxam o tapete? Eles pegam e vendem tudo de uma vez só As criptomoedas que eles possuem, né? Eles começam a vender isso De forma muito rápida no mercado Por quê? Porque não adianta no início Ter muita criptomoeda Só que se não tem pessoas Para fazer negociação É o que a gente chama de liquidez, né? No início ela pode até se valorizar Mas como tem pouca liquidez Os desenvolvedores As pessoas que tem uma quantia muito grande Dessas criptos Não conseguem se desfazer delas Então eles precisam que tenha esse hype Que o mercado negocie muito forte Essa criptomoeda Se a gente puxar o histórico ali Tem negociação de mais de 1 bilhão de dólares Em um único dia, tá pessoal? Então é realmente disso que eles precisam Então quando chega nesses volumes De negociação muito altos Eles começam a despejar Começam a vender todas as posições Que eles tinham Para começar a embolsar lucro E aí o que acontece? Quem entrou depois Esperando ter uma valorização Só vai ver a queda, né? Da cotação E vai perder dinheiro com certeza Até que alguém de novo Faça um novo hype sobre isso Um famoso tweet, né? Alguma coisa aconteça Para que isso volte a se valorizar E essa pessoa conseguir ganhar dinheiro Por isso é muito importante Você entender, pessoal Que meme coins São memes, né? Devem ser tratados como memes Ah, Eduardo Eu quero arriscar Colocar um dinheirinho lá Pode arriscar Mas esteja ciente Que o valor que você vai investir Se caso você venha a perder Isso não vai fazer falta Para você Porque as chances De você perder São bem maiores Do que as chances De você ganhar Vale muito mais a pena Você se aprofundar Ver alguns projetos Mais consolidados Que tem aí Uma grande premissa De valorização no futuro Do que tentar fazer Várias apostas E perder dinheiro Em vários memes E agora me conta aqui Você já comprou Algum cripto meme Você já investiu Em Dogecoin Ou até mesmo agora Em Pepecoin Shiba Inu Comenta aqui embaixo E me conta se você conseguiu Ter algum lucro Ou teve prejuízo Não esquece também De deixar o like Se inscrever E curtir aqui o canal Porque a gente sempre Está trazendo conteúdos novos Por hoje é só E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo